Salve, salve, meu amigo baesiano de todo o Brasil. Tudo bem? Que bom que você está aqui. Como você já pode observar, o nosso assunto de hoje são os Estados Unidos no século XIX. No mapa de cima, que você observa aí, está a montagem do território dos Estados Unidos, desde 1776, na sua independência com os três estados primitivos, ou as treze colônias, até a formação costa a costa, que se completa em 1848, quando se estabelece a região da Califórnia. Depois, em 1853, ainda tem mais um pedacinho do sul da Califórnia, que ficou nas mãos dos Estados Unidos. Nós vamos observar como todo esse processo aconteceu. Embaixo você tem um quadro clássico, que já apareceu em vários exames vestibulares, mostrando aí a figura da República, da liberdade republicana dos Estados Unidos, guiando, a figura mítica, guiando os pioneiros em direção ao Oeste. Você pode observar também, aqui embaixo, depois vamos explorar melhor, a figura dos índios, também indo para o Oeste, mas, na realidade, eles estão fugindo e não ocupando o espaço que está sendo, na realidade, ocupado pelos pioneiros. Então, vamos em frente, vamos continuar aqui para entender o que vai acontecer. Eu já vou aparecer para você, olha só que beleza, a independência, a consolidação da independência. E eu estou aqui, Eduardo Baez, o professor Eduardo Baez, com vocês agora. Você que chegou até aqui e ainda não me conhece, por favor, inscreva-se no canal. Então, aproveita que a aula não começou ainda, se inscreve no canal, faça parte da grande família baresiana. São mais de 3 mil pessoas nesse canal, por enquanto, estamos crescendo e queremos você conosco. Então, você ao olhar na descrição deste vídeo, aqui embaixo, você vai encontrar o botão para se inscrever. Além disso, para você ativar as notificações, para você ficar sabendo toda vez que chegar um vídeo novo, como este, você pode me seguir nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter. E também, na descrição do vídeo, você vai encontrar o PDF dessa aula, para você acessar esse resumo que está aqui, é todo seu, de graça. Tranquilo, pode baixar. E também, o grupo VIP do Masterclass do Eduardo Baez. Se inscreve lá, que vai ter muita coisa boa para você. Muito bem, vamos falar de Estados Unidos no século XIX. O processo, como você está vendo aí, da consolidação da independência e da expansão territorial. Mostrei no slide anterior como ficou, ou como foi configurado o território dos Estados Unidos a partir do processo de independência. Então, vamos lembrar de algumas coisas primárias, iniciais, para a gente começar a entender o que aconteceu na formação territorial. Veja só, a primeira coisa que eu quero lembrar para vocês é que a independência dos Estados Unidos aconteceu em 1776. Porém, somente em 1783, através do Tratado de Paris, a Inglaterra reconheceu a independência dos Estados Unidos. Quatro anos depois, em 1787, foi promulgada a Constituição dos Estados Unidos, a primeira Constituição liberal, iluminista da história. Trazia pressupostos revolucionários para a época. Como a ideia de uma república, enquanto todo mundo praticamente era uma monarquia, todo mundo central ainda era uma monarquia parlamentar, algumas absolutistas, outras, os Estados Unidos recém-fundados vão montar uma república federativa, com os Estados independentes uns dos outros, mas que se unem para a defesa mútua, presidencialista com voto censitário, um detalhe, com um legislativo bem forte. A partir desta estruturação, nós podemos começar a observar o início da expansão territorial. Deixa eu voltar no mapa, lá do início da aula, para você poder entender o que eu estou falando. Veja só, eu vou sair daqui um pouquinho, vou me movimentar aqui, para eu não ficar estranho, não sujo. Deixa eu descer um pouquinho aqui, opa, não aqui, mas aqui. Vou descer um pouquinho aqui, para você poder entender o que está acontecendo. Olha aqui em cima. Então você tem aqui o território inicial, os 13 estados primitivos, e esta região aqui, chamada de território do oeste. O que é esse território do oeste? Nada mais, nada menos do que as terras habitadas pelos indígenas, que passaram a ser ocupadas a partir de 1792, como está marcado no mapa, pura e simplesmente. Há um crescimento da população nesta área, para a imigração, nós vamos ver isso, e o início do avanço em direção ao oeste. O que é o oeste? É tudo que está além das montanhas apalachas, dos aleganes, que estão nesta região aqui. O que está para cá é chamado de oeste. Ok? Então, seguindo aqui o nosso raciocínio, nós temos aqui, deixa eu só subir de novo, porque a nossa configuraçãozinha, beleza, estamos aqui para a gente não conflitar com o letreiro. Então, o que é que nós observamos? O reconhecimento da independência, a promulgação e o processo de expansão, e o avanço sobre as terras indígenas, já no início desse processo. Interessante observar que é um processo também grande de imigração interna. Como assim, imigração interna? Como é que acontecia a questão da aquisição de terras e do processo de expansão, nesse momento, na costa leste? O proprietário de terras, o fazendeiro, pequeno, médio, principalmente o pequeno e médio fazendeiro, ele se endividava no processo do desenvolvimento da terra, da questão agrícola e tudo mais. E o que ele fazia? Ele vendia a sua fazenda para o imigrante que estava chegando e ele se deslocava para o interior, já que as terras eram de graça. De graça é coisa nenhuma, ele tomava as terras dos índios, mas as terras estavam disponíveis ali, então ele preferia vender o que ele tinha, pagava a sua dívida, pagava o nome dele e ia para o interior. E no interior ele contraía novas dívidas, fazia a colonização, criava as fazendas, daqui a pouco ele ia mais para o interior nesse processo de empreendimento e de desenvolvimento no cenário aí, no contexto da expansão do século XVIII. Desculpa, século XVIII e século XIX. Por outro lado, a imigração europeia após a independência explodiu em direção aos Estados Unidos, sobretudo com a notícia de oferta de terras disponíveis o tempo todo. Veja só, em 1790, essa é a população dos Estados Unidos, que você está vendo aí embaixo. Uma população de aproximadamente 3 milhões e 900 mil habitantes. Isso em 1790. Já em 1810, essa população pulou para 7 milhões e 200 mil habitantes. Uma imigração intensa que começa a modificar, sobremaneira, o cenário da costa leste dos Estados Unidos e pressionar cada vez mais para o interior. Voltando no mapa, então, olha só para você esse mapa. Você tem aqui os três estados, novamente, e esta área, como eu disse, sendo ocupada. Sendo ocupada, que era o território indígena. Depois nós vamos ver que, gradativamente, o mapa mostra para você como foram ocupadas as demais áreas. Vamos ver isso aqui. Olha só que interessante. Em 1803, como você viu ali, os Estados Unidos compraram de Napoleão Bonaparte a Lusiana, que era um território francês na América do Norte. Era no momento que Napoleão estava reestruturando a economia francesa, naquele processo, foi consulado ainda, e necessitava de dinheiro, necessitava de capital para poder recuperar ou, pelo menos, começar a colocar nos trilhos da economia francesa. E cai, como uma luva, a ideia de vender a sua colônia na América. Era um negócio extremamente, como direi, extremamente caro manter uma colônia, era mais uma nação que estava se recuperando de uma revolução. Então, Napoleão vende esse território para os Estados Unidos por 15 milhões de dólares. Depois, em 1819, também, os Estados Unidos vão comprar da Espanha a Península da Florida. É Florida. É que o gringo não consegue falar Florida, ele fala Florida. E a gente vai lá e põe o acento e põe Florida. Ok? Mas é a Península da Florida. 5 milhões de dólares. Olha só que bagatela. Em 1845, o Texas, depois você volta no mapa, você tem aí para acompanhar no PDF, o Texas, que era uma região mexicana que foi povoada, ocupada, por colonos norte-americanos que se estabeleceram ali com a promessa de serem fiéis ao México, à República do México, que na época era governada por um ditador chamado López Santana. E aí, esses colonos do Texas iniciaram um processo de independência, se separaram do México e integraram os Estados Unidos a partir de 1845. Isto levou a uma guerra entre o México e os Estados Unidos. Uma guerra que vai se estender até 1848 e que vai terminar com a vitória dos Estados Unidos sobre o México, anexando toda a costa leste que nós conhecemos. Califórnia, Nevada, Utah, Arizona, Novo México, colocaria também ali o Colorado e nesse tratado assinado em 1848, praticamente toda a costa oeste dos Estados Unidos, aqui está a costa leste, deixa eu fazer o acerto aqui, quem sabe faz ao vivo, e nós vamos resolver isso aqui, porque isso aqui não é costa oeste, é costa leste, costa oeste, depois eu vou até arrumar no PDF, já vai estar arrumado para vocês, tá? Vou trocar o PDF lá, costa oeste, não costa leste. Vamos de novo aqui, para você nos acompanhar, não tem problema que você está seguindo aqui, você vê que aqui a coisa é ao vivo e direto, a gente já arruma aqui. Anexação da costa oeste, com a Califórnia, Nevada e Utah, Arizona e Novo México, é um tratado de Guadalupe e Dá. O Oregon vai ser anexado em 1846 no acordo com a Inglaterra e, em 1867, a compra do Alasca, os Estados Unidos compram da Rússia. Aí você vai perguntar assim para mim, peraí, Eduardo, Alasca, por que comprar o Alasca? Ah, porque tem petróleo. Não, nós estamos em 1867, meu amigo, essa questão do petróleo ainda não é algo efetivo, né? Estamos caminhando para isso. Na realidade, a compra do Alasca se dá muito mais no processo dos Estados Unidos de consolidar a sua expansão na costa do Pacífico e começar a controlar ou ter um acesso maior ao Pacífico Norte. Depois, ao Pacífico Sul, em 1898, você vai ter ainda a anexação do Havaí no Pacífico Sul. É um outro assunto que nós vamos ver depois quando falar de imperialismo. Então, quando você observa esta sequência aqui, você vai notar o seguinte, quando os Estados Unidos se relacionam com potências europeias, ou eles compram ou eles chegam a um acordo para anexar. Diplomacia da compra ou a diplomacia dos acordos. Compra da Lusiânia, compra da Florida, compra Flórida, compra do Alasca, acordo com a Inglaterra pelo Órago. Agora, em se tratando de uma nação americana como o México, você vai ter guerra de fronteira. E aí, a diplomacia do canhão é característica da expansão norte-americana no século 19. Então, moçada, olha só o que aconteceu. em 1820, logo depois da anetização e a compra da Florida, a questão ligada à região da Lusiânia, nós temos um país já de 7,8 milhões quilômetros quadrados com 23 estados. O Brasil, hoje, tem 8,511 mil e uns quebrados de quilômetros quadrados com 27 estados. Nós temos, basicamente, um pouquinho menor que o tamanho do Brasil. em 1860, com todo o território já consolidado da costa leste para a costa oeste, em 1860, já são 33 estados, uma população que cresceu absurdamente, em 1820, tinha 9,6 milhões de habitantes e, em 1860, já temos 31 milhões e 300 mil habitantes. É um país que cresceu muito rapidamente, um boom de crescimento tremendo e que, grande parte desse crescimento se deveu, principalmente, à grande imigração europeia que aconteceu entre 1830 e 1860. Nesse período, nós vamos notar que grande parte dessa imigração está ligada ainda ao Reino Unido. Observe, 16% de ingleses, 39% de irlandeses, 30% de alemães. É uma imigração europeia que vai começar a laçar as bases da formação desta nova nação no século XIX. Você vai perguntar daqui a pouco dos índios, já vou te falar. Dentro desse cenário de expansão, nós temos que entender o processo do destino manifesto. Olha, justificativa para expandir territorialmente. Porque, veja, o que diz a doutrina do destino manifesto? Exatamente isso que está aí. Os Estados Unidos foram escolhidos pelo destino, e alguns vão dizer por Deus, para dominarem a América. De onde vem esta ideia? Esta ideia vem dos chamados pais fundadores da nação, os Pilgrim Fathers, que vieram para a América lá no século XVII, fugindo da perseguição política ou religiosa na Inglaterra, e enxergavam o território americano como a sua terra prometida. Associavam toda a sua história às narrativas bíblicas, assim como os hebreus saíram do Egito, da opressão do Egito e atravessaram o deserto e entraram na terra prometida, assim também os Pilgrim Fathers, puritanos, presbiterianos, atravessaram o Atlântico e vieram para a terra que Deus lhes deu. Então, eles têm um destino. Qual é o destino? Dominar a América. América está vinculada a esta ideia do destino manifesto, dos peregrinos, dos primeiros fundadores da Pátria. Mas a gente vai entender isso por outro lado, porque a justificativa é o destino manifesto. No entanto, a explicação do processo está associada a, necessariamente, a grande expansão do capitalismo internacional no século XIX, da qual os Estados Unidos fazem parte no contexto americano. e a necessidade da expansão para a costa do Pacífico. Por quê? Porque a região do Atlântico já era dominada comercialmente pela Inglaterra. Uma nação que quer se expandir economicamente tem que dominar os mares, necessariamente, no século XIX. Então, já que o Atlântico está controlado e dominado praticamente pela Inglaterra, os Estados Unidos vão caminhar em direção ao Pacífico, em acesso aos mercados orientais via o Oceano Pacífico. Daí a expansão costa a costa. E, no seu quintal mais próximo, anexar a região da Flórida era um trampolim direto para o controle do Golfo do México, das Antigas e acesso à América Latina. Então, você estabelece, primeiro, um controle local do comércio onde interessa diretamente que é aquela região do Golfo do México e uma expansão maior para a região oeste com a expansão para a costa do Pacífico e aos mercados orientais. Nesse cenário, também de crescimento e de expansão, nós vamos ter um momento tenso nas relações entre Estados Unidos e Inglaterra. Entre 1812 e 1814, nós tivemos a Segunda Guerra de Independência. O que foi isso? Os Estados Unidos começaram a avançar em direção ao Canadá, em direção que era um território inglês. Avançaram em direção ao Canadá, sobretudo os moradores ali da região da Nova Inglaterra, não se sabia direito qual era a fronteira efetivamente ali. A região do Vale do Rio São Lourenço era uma região muito rica em comércio de peres, em comércio de madeiras principalmente. Nesse processo de acesso a essas matérias primas, a esse comércio de peres, mostrava claramente o interesse norte-americano em avanço e crescimento das suas atividades comerciais na região. A guerra explodiu entre Estados Unidos e Inglaterra e invadiram os Estados Unidos novamente, chegaram inclusive a tomar Washington e incendiar a capital, porém, a reação norte-americana consegue expulsar os invasores e eles assinam a paz eterna de guerra. Aí se construída efetivamente a paz entre ingleses e norte-americanos e começa a se formar a posterior e até uma aliança entre os dois grupos entre as duas nações. É estabelecida a fronteira efetiva entre Estados Unidos e Canadá que vigora até hoje sendo aquela região dos grandes lagos onde está a região de Chicago, a cidade de Chicago, uma zona neutra que detém o momento da fronteira. Esta guerra desenvolveu um forte nacionalismo nos Estados Unidos e um forte sentimento anti-europeu, sobretudo pelo fato de que a Inglaterra havia invadido novamente os Estados Unidos, acendendo esse forte nacionalismo estadunidense contra o modelo europeu. Associado a isso, observe a data da guerra entre 1812 e 1814. O que está acontecendo na Europa nesse período de expansão napoleônica e a derrota posterior de Napoleão pelas tropas do Congresso de Viena em 1815. E começa aí uma forte ação recolonizadora do Congresso de Viena, sobretudo com a ação da Santa Aliança. Isso desperta nos Estados Unidos, além do nacionalismo contra a Europa, o perigo e acende uma luz amarela de uma recolonização na América pela ação da Santa Aliança. Em 1823, o presidente James Murray, no seu famoso discurso Estado da União, aquela reunião onde todos os poderes se encontram no Capitólio, ele enuncia a famosa frase que dará um marco à política externa norte-americana no século XIX. A chamada Doutrina Murray, América para os americanos, entre parênteses, o norte. América para os americanos, a Doutrina Murray, ela, inicialmente, ela era uma Doutrina Isolacionista. A ideia de isolar a América, os Estados Unidos, da Europa e das pretensões recolonizadoras. E se torna, na realidade, além de Isolacionista, uma Doutrina de Política Externa Imperialista e de Intervenção Econômica e Política dos Estados Unidos no contexto da América. Influenciou muito na ideia de tentar deixar a América mais distante possível da Europa. A ponto de os Estados Unidos, a partir da Doutrina Murray, apoiarem os movimentos de independência da América Espanhola e da própria América Portuguesa. Lembrando que os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil em 1824. Portanto, o uso da Doutrina Murray, o desenvolvimento da Doutrina Murray, levam a essa ideia de uma personificação do que é, de fato, essa política de expansão econômica dos Estados Unidos no século XIX, que, como eu coloco aqui, foi fundamental para o desenvolvimento e a implantação do modelo capitalista no contexto norte-americano. E, nesse cenário de corporificação, da política de expansão e tudo mais, a melhor forma da gente entender tudo isso é o processo que nós chamamos de marcha para o oeste, a expansão para o oeste, o far oeste, o lungínico oeste. Veja só, a marcha para o oeste, ela ganhou contornos épicos, né? A partir de 1820, começa essa marcha, já estão ocupadas as áreas centrais, então, aquela ideia de você ocupar outras áreas, de você ganhar outros espaços, então, eu consolidei uma região, agora eu vou para outra e deixo espaço para quem está chegando, leva a uma série de movimentos em direção ao oeste. E aí, em 1848, pouco tempo depois da anexação da Califórnia, a notícia do descobrimento de minas de ouro na Califórnia, cria a chamada Febre do Ouro nos Estados Unidos, a Corrida do Ouro em direção ao oeste, atrás do ouro na Califórnia, impulsiona a ocupação e o deslocamento para a região. Além disso, em 1862, em plena Guerra Civil, é assinado o Homestead Act. O que é o Homestead Act? O governo norte-americano garantiu o acesso à terra no meio oeste para quem quisesse ocupar de forma gratuita, desde que você chegasse a determinado ponto e limitasse a sua área e ali você fizesse a terra produzir e consolidasse a produção por pelo menos cinco anos. Como é que você faria para defender o seu espaço por sua conta de risco? Self-made man. Você vai ter que se virar. A cultura da arma é muito explicada a partir disso, a autodefesa, porque alguém chegava e demarcava a terra, mas alguém podia chegar e dizer assim, não, essa terra também eu quero disputar com você. você tinha que manter essa terra por cinco anos produzindo e mostrando produção. Aí sim você receberia o termo de propriedade daquela terra. E se tivesse índio, você iria expulsando os índios e por isso o massacre e o genocídio indígena acontecendo muito fortemente nesse período. E entre 1862 e 1869, 97 anos, você tem a construção da ferrovia transcontinental consolidando o território costa a costa, saindo de São Francisco, São Francisco na Califórnia, até Nova York na costa leste. Meu amigo, isso aqui foi a maior obra de engenharia do século XIX. Em sete anos, eles ligaram a costa leste, a costa oeste, mais de 5 mil quilômetros de trigo. É bem verdade, que foi um processo que não importava a quantidade de mortos e feridos na impacta ambiental. Foi todo um processo do capitalismo selvagem em que implantaram essa grande ferrovia ligando costa a costa. E todo esse cenário começou a modificar também as relações políticas internas nos Estados Unidos. Veja, a grande parte da política era controlada pelo grupo chamado de WICS, que são os herdeiros dos pais fundadores, grandes proprietários rurais, comerciantes e quíssimos do leste, uma elite que foi criada desde a época da colonização. Porém, com a chegada dos novos agentes econômicos, dos colonizadores, pequenos proprietários que vão surgindo, emerge uma nova figura que é a figura dos democratas, o chamado Partido Democrático. Em 1829, o Partido Democrata conseguiu vencer as eleições, se tornando um dos principais partidos políticos nos Estados Unidos. Andrew Jackson foi o seu primeiro presidente e tiveram uma grande hegemonia no cenário político norte-americano, perdão, no cenário político norte-americano até meados da década de 60. A ruptura dessa hegemonia democrata, dentre outros fatores, é que vai levar inclusive a divisão e a separação e a guerra civil. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Siga comigo. Esta imagem que eu já mostrei para você lá no início da aula, você tem aqui a figura da República, da Liberdade, representada aqui, guiando os colonos, veja só, os colonos vindos do leste em direção ao oeste. E aqui você tem a imagem da curva dos índios, das figuras selvagens desaparecendo, fugindo para o oeste aqui, desse cenário de expansão que você está observando. Pois muito bem. Com isso, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a formação de um vasto território absolutamente disparo, absolutamente disparo. Um país que se chama Estados Unidos só no nome, porque veja só, o norte e o nordeste dos Estados Unidos eram regiões que se tornaram absolutamente urbanizadas, industrializadas, com um sistema de desenvolvimento do trabalho com base no trabalho livre, assalariado, com operários, uma burguesia forte e atuante, um mercado interno intenso, fábricas de armamentos, fábricas de cirurgia, ferrovias, o norte era uma região pulsante em termos industriais. A região do meio e oeste, o centro e oeste, que é a região dos desbravadores, era a região do self-made man, daqueles que se faziam sozinhos, das propriedades rurais cultivadas pela própria família, trabalho familiar, trabalho assalariado, praticamente a ausência de trabalho escravo, coisa que no sul dos Estados Unidos mantinha um modelo de trabalho agroexportador, de latifúndio agroexportador escravista, o sistema de plantation com a produção de algodão e de tabaco. Então, totalmente dispares nas suas estruturas econômicas, nas regiões dos Estados Unidos recém-formados. E os nativos, os índios, que foram massacrados, massacrados, praticamente, quase que exterminados e confinados em reservas. Confinados em reservas nesse processo de ocupação territorial dos Estados Unidos no início do século XIX. Chegamos a 1860. 1860 é o momento chave, o turn point da história norte-americana. Vejam, é a partir de 1860 que os Estados Unidos iniciam a sua arrancada rumo à industrialização. E no meio disso vai ter uma guerra. No norte e no nordeste, como nós já vimos e eu contei para vocês, o trabalho assalariado era marcante. O mercado consumidor interno e uma política de proteção alfandegária, de taxas alfandegárias, a fim de evitar a importação de produtos industrializados, a fim de promover e intensificar a produção nacional. e o norte-nordeste era majoritariamente representado pelo Partido Republicano. O sul, tradicional, escravocrático, agroexportação, tabaco e algodão, representado em sua maioria por entidades ligadas ao Partido Democrático. O fato é que o sul tinha uma riqueza muito grande na produção algodoeira. A cada dez anos, a produção algodoeira duplicava e grande parte da balança comercial norte-americana dependia diretamente da exportação do algodão. E observe que esses números são interessantes. Veja como a produção e a exportação de algodão cresceu entre 1810 e 1860. Mais do que dobrou, 57% da balança comercial norte-americana dependia necessariamente dos lucros do algodão do sul. Isto fez com que o sul passasse a entender que não apenas ele dava as rédeas econômicas norte-americanas por conta da balança comercial, como também deveria ele, o sul, ditar as regras e os destinos econômicos da União. O norte mantinha sua política protecionista, mantinha sua política de criar barreiras alfandegárias às importações para estimular a produção local. O sul não, o sul é livre-cambista, o sul que é a abertura total de mercado, porque sabe que para poder ter acesso ao mercado externo, ele teria que abrir o mercado norte-americano para produtos estrangeiros. Então nós temos um embate aqui de interesses, interesses do norte que é protecionista e do sul que é livre-cambista. Mas o que realmente levou a um embate terrível foi a questão da mão de obra escrava africana. Motor propulsor da economia algodoeira do sul, altamente dependente da mão de obra escrava, porém, a partir de 1815, a situação começa a mudar. Em 1815, o tráfico negreiro é proibido nos Estados Unidos. Então, passa-se a buscar essa mão de obra internamente, como? Através do tráfico interno, não pode mais trazer escravo de fora. Então, quem tem escravo no interior dos Estados Unidos começa a vender para as áreas escravistas. E também, através da, veja só, criação de escravos em cativeiro. Olha que coisa! A redução do ser humano acaba. E o preço de escravos, obviamente, vai aumentar significativamente, atingindo, em grande parte, o preço da produção sulista. Então, o sul, ele era defensor da manutenção do trabalho escravo e da volta, inclusive, do tráfico negreiro. No entanto, o norte, progressista, industrial, defendia, os políticos do norte defendiam que o território que estava sendo conquistado, não deveria ter mão de obra escrava mais. Só mão de obra livre, assalariada, para fomentar cada vez mais esse mercado interno. Teriam que ser pioneiros e imigrantes. A campanha abolicionista ganha forma no início do século XIX, sobretudo, depois que a Inglaterra aboliu o tráfico negreiro, os próprios Estados Unidos aboliram o tráfico negreiro, os ideais iluministas, o próprio cristianismo, pregadores que viajavam entre os Estados Unidos dizendo que, enquanto os Estados Unidos estivessem escravos, ele não poderia dizer que era uma nação cristã. O discurso abolicionista ganha muita força nos Estados Unidos, no início do século XIX, e em 1820, é assinado o Acordo do Mississique, chamado Acordo do Paralelo 36 Graus. Praticamente, os Estados Unidos foram divididos na linha imaginária do Paralelo 36 Graus pela metade. Tudo que estivesse ao sul da Paralelo 36, ali poderia haver escravidão, e ao norte não haveria escravidão. Isso estimulou a fuga em massa de escravos do sul em direção ao norte, aumentando ainda mais a rivalidade e o ressentimento entre as regiões. Em 1831, William Garrison, talvez um dos nomes mais aguerridos da abolição nos Estados Unidos, fundou um jornal chamado O Libertador, que se tornou a principal voz da imprensa norte-americana em favor do movimento abolicionista. Em 1847, o Congresso dos Estados Unidos compra um território no litoral africano e funda uma nação chamada Libéria, litoral africano, oferecendo a todos aqueles africanos libertos que quisessem se repatriar, voltar para a África, um local, uma área onde eles poderiam começar um país deles. A Libéria, hoje, é um dos... inserida num contexto terrível da África, nunca conseguiu lograr ser uma democracia ou mesmo um país que conseguisse se desenvolver muito. Temos lá as notícias do processo da Libéria ser bastante complicado no cenário do contexto africano, do contexto da colonização africana e do imperialismo que nós vamos ver depois, inclusive. Muito bem, ainda na sequência do movimento abolicionista, em 1852, nós temos a publicação de uma obra chamada A Cabana do Pai Tomás, Harold Richard Story, mais de 30 mil exemplares vendidos em sua primeira publicação. Um livro denúncia das condições de vida em que viviam os escravos no sul dos Estados Unidos. Em resposta a Cabana do Pai Tomás, uma escritora sulista, defensora da escravidão, vai escrever um livro chamado E o Vento Levou. Isso vai ser depois, inclusive, da Guerra Civil. E o Vento Levou defendendo o estilo de vida sulista, o estilo de vida escravista. Era uma resposta a Cabana do Pai Tomás que surgiu justamente depois que o sul foi destruído pela Guerra Civil. Bem, vários intelectuais começam a adotar a causa abolicionista como sua. Figuras como Walt Emerson, Melvin, passam a serem os porta-vozes desse movimento. E na década de 50, mais de 200 mil cidadãos norte-americanos são oficialmente abolicionistas. Eles se dividem em mais de 2 mil associações abolicionistas que tratam de ajudar escravos a fugirem do sul para o norte, estabelecerem os direitos civis. Mais ainda, a questão do abolicionismo em alguns casos não requer a inclusão da cidadania para os negros. Apenas a libertação. Apenas a libertação é modo de falar. Mas a libertação, mas não a inclusão na sociedade norte-americana como cidadãos. Outras associações já eram mais radicais nesse sentido. Em 1850, a Califórnia se recusa a ser um Estado escravagista. Por quê? Porque a Califórnia está abaixo do Parágrafo 36 e pelo Acordo do Mississippi seria um Estado escravagista. da Califórnia, então, ela pede ao Congresso dos Estados Unidos para poder decidir entre os seus cidadãos se vai ser um Estado escravagista ou não. E através de plebiscito decide não ser um Estado escravagista. Isto abre um precedente para que todos os Estados do Sul dos Estados Unidos usem o seu princípio federativo de consultar os seus eleitores para saber se eles querem ou não à escravidão. Isto vai ser um duro golpe nos Estados tradicionais do Sul. Em 1854, o Partido Republicano torna-se oficialmente abolicionista e o Partido Democrata mantém a defesa da escravidão ainda. Em 1857, fica escancarado essa situação de que escravos libertos não têm acesso à cidadania nos Estados Unidos ainda. Jack Scott, um escravo, aliás, um escravo não, perdão, um afrodescendente que já havia vivido no norte dos Estados Unidos e, portanto, não era escravo. Ele acaba indo para o sul e acaba sendo escravizado lá. Ele pede que seja reconhecida a sua liberdade, o que não é reconhecido nem pela Suprema Acordo dos Estados Unidos e fica claro, então, que os africanos não têm acesso total a cidadania, ou nenhum acesso à cidadania norte-americana ainda no contexto do século XIX. Isso só vai ser resolvido lá, lá para o século XX, movimentos de direitos civis e tudo mais. Então, é um caso bem tenso ainda. Em 1859, na Virgínia, uma revolta também de escravos liderados por John Brown, na Virgínia, termina com um grande massacre e o John Brown se torna um mártir do movimento abolicionista ao fazer essa ação em 1859. Então, você note que essa tensão sobre a questão abolicionista nos Estados Unidos está à flor da terra. À flor da terra. E aí, claramente, é uma separação entre norte e sul de posições. O norte, o defensor abolicionista e o sul à manutenção da escravidão, inclusive como forma econômica e questão da própria tradição sulícita. Em 1860, as eleições de 1860 trazem uma surpresa. Um político moderado em relação à escravidão, mais abolicionista, ligado ao Partido Republicano, é eleito Abraham Lincoln e, juntamente com ele, a maioria do Congresso é republicana. Fica claro que os interesses do sul estão cada vez mais distantes de serem observados na capital da república e na política interna norte-americana. Veja só o que Léo Huberman nos escreve no livro ou na sua obra A História da Riqueza dos Estados Unidos. Observe que interessante. Acompanhe comigo a lei de clube. Tinha que haver uma luta. Talvez não fosse necessária uma guerra muito longa que matasse muita gente. Mas o desacordo e os ressentimentos tinham de vir. Entre quem? Norte e Sul. O país se chamava Estados Unidos, mas só no nome. Não na realidade. Os estados do Sul e do Norte trabalhavam de maneira diferente, pensavam diferente e viviam diferente. Por esta razão, senhoras e senhores, que a guerra da secessão que explode em 1861 é considerada a segunda Revolução Americana porque ela definiu o modelo de desenvolvimento dos Estados Unidos a partir do século XIX. Em fevereiro de 1861, os estados do Sul, primeiramente sete, posteriormente mais quatro, formam os estados confederados da América do Norte. Ou os estados confederados da América. O capital vai ser Richmond e Virgínia. eu falei sete e quatro, principalmente sete, posteriormente mais seis, são três estados. Richmond e Virgínia, você já deve ter visto aquela bandeira confederada que é uma bandeira de fundo vermelho com um X azul com três estrelas. Inclusive, ela está sendo banida dos Estados Unidos porque ela representa estados que defendem a escravidão e a segregação racial. Então, você tem a formação dos estados confederados da América, o presidente Jefferson Davis e claramente é o momento em que há essa ruptura de modelos. A ruptura do modelo sulista que quer manter a estrutura escravagista de plantejo e o modelo nortista, industrial, progressista, urbano e desenvolvimento na base do mercado interno. E as disparidades são claras entre Norte e Sul. Veja só, o Norte dos 31 milhões de habitantes, 31 milhões e 300 mil, 20 milhões estavam no Norte e Nordeste. E como eu disse, região industrial, indústria de armamentos e tudo mais. E o Sul era agrícola, 10 milhões e 500 mil habitantes. Cadê os outros 500, 600 mil, Eduardo? Estão tudo no meio oeste fazendo a expansão. Desse grupo de 10 milhões e 500 mil, 3 milhões e 500 mil como você está vendo, eram escravos. potencialmente rebeldes ao Sul. E era uma região agrícola, sem indústrias, uma marinha deficitária. O Norte tinha uma marinha poderosíssima, o que levou, então, a supremacia relativamente rápida da guerra. A guerra tem início em abril de 1861, quando os sulistas tomam a iniciativa dos combates, tomando o Forte Center, e, a partir daí, o Norte se organiza e estabelece uma guerra para a época altamente tecnológica. O uso da artilharia, da marinha encoraçada, dos rifles de repetição, mudam o cenário da guerra, a cavalaria se torna praticamente inútil nesse cenário, a luta corpo a corpo ídem, as trincheiras começam a ser utilizadas, serão consolidadas como forma de guerra na Primeira Guerra Mundial. É uma guerra tecnológica, é uma guerra em que o Norte vai bloquear maritimamente o Sul, impedindo a entrada de produtos e armamentos vindos da Europa, inclusive da própria Inglaterra, e a venda de algodão do Sul para a Europa para conseguir recursos para manter a guerra. O Norte utilizando as suas ferrovias, transportando rapidamente as tropas de um local a outro, associado também à comunicação rápida via telédrafo. Então era muito mais fácil, muito mais rápido para o Norte emitir as ordens, ter contato com a frente de batalha e saber o que estava acontecendo. É a guerra total do Norte contra o Sul. A guerra total do Norte contra o Sul e as estratégias militares do general Ulysses Grant, que depois, inclusive, virou presidente dos Estados Unidos. Afim de quebrar a estrutura econômica sulista em definitivo, em 22 de setembro de 1962, a abolição da escravidão é proclamada em todo o território dos Estados Unidos, inclusive com a formação de batalhões de soldados negros no lado do Norte. Essa história é contada com um filme fantástico chamado Glory, com Denzel Washington e Morgan Freeman. Tempo de glória em português. Vale a pena você assistir. Com a abolição da escravidão, a Inglaterra deixou de apoiar o Sul, porque o Sul manteve a escravidão e a Inglaterra era abolicionista. Com isso, a economia sulista e a estrutura sulista foi praticamente asfixiada, era uma questão de tempo até que, em 1865, o Sul se rendeu incondicionalmente a 9 de abril de 1865. As consequências dessa guerra são marcantes. Primeiro, 600 mil mortos. Um número absurdo. Uma guerra de mortandade tremenda para a época. Para hoje também. O Sul totalmente devastado. A abolição veio, porém, os negros marginalizados não foram incorporados à economia e à cidadania nesse contexto. Você tem uma abolição sem reparação e sem inclusão no Sul dos Estados Unidos desses negros marginalizados. Abraham Lincoln é assassinado por um fanático sulista e com a morte dele, toda e qualquer tentativa de política moderada se vai com ele. Isso abre espaço para uma radicalização das disputas políticas e, sobretudo, de políticos oportunistas nortistas que vão para o Sul atrás de cargos eletivos, sobretudo buscando apoio do voto dos negros. O que faz com que os brancos, radicais e reacionários do Sul comecem movimentos contra os direitos civis dos negros e a inclusão dos negros na política norte-americana. É nesse cenário que surge a associação racista Ku Klux Klan de supremacia branca até hoje atuante no Sul dos Estados Unidos. Então, note que a guerra de secessão determinou o modelo econômico dos Estados Unidos no século XIX, determinou o modelo industrial e abriu espaço para o grande questionamento sobre o que de fato é a cidadania dos Estados Unidos porque agora é necessário incluir esses ex-escravos libertados porém que não foram incluídos. A questão dos direitos civis nos Estados Unidos vai perdurar até os dias atuais. Estamos em 2020 e estamos assistindo recentemente ao movimento do Black Lives Matter depois das questões ligadas à violência policial contra os negros dos Estados Unidos. Isso está presente até hoje e vem desde o processo da formação e da guerra da secessão nos Estados Unidos no século XIX. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Eu sou Eduardo Baez e este é o canal História com Baez. Espero que você se inscreva e participe desta grande família baesiana. Nos encontramos num próximo vídeo em breve falando ainda do século XIX das transformações políticas que aconteceram neste momento já da virada para o século XIX. Guardo você num próximo vídeo. Muito obrigado porque você está até aqui comigo. Grande abraço até quando não deixe de se inscrever se inscreve no canal ativa o sininho aquela coisa toda ativa o sininho dá um like para a gente poder trabalhar junto tá bom? Grande abraço até a próxima tchau tchau tchau